O Danilo Cassiano, sei que você não considera muito os preços e a história e as histórias do mercado. Não considera muito os preços? Não, eu considero os preços. É que o preço não é uma coisa que é a operação da empresa, mas não é que eu não considero o preço. Quando eu vou pagar, eu sei que o preço que eu tenho que pagar é aquele, certo? Ele continua, porém, gostaria de saber a sua visão do porquê o Brasil em 2024 tem a pior bolsa do mundo e o real, a pior moeda do mundo, dentre apenas dezenas de países investíveis, é loucura total do mercado financeiro mundial? Eu não sei se dá para dizer que é loucura total do mercado financeiro mundial, certo? As pessoas, eu não sei assim, é que nem você começar a avaliar e investir na Nigéria, certo? A Nigéria é um mercado emergente para várias coisas, tem um monte de coisa lá estourando, que daria muita grana, que é um baita investimento. Eu não me sinto compreendendo a Nigéria o suficiente, tem report atrás de report, tem um monte de relatório top, de várias coisas estourando a Nigéria, indo para uma direção bem positiva e crescendo, microcrédito e por aí vai, certo? Estourando, microfinanciamento e por aí vai, estourando, estourando, estourando. Mas eu não me sinto confortável de conhecimento, eu até acompanho bastante, mas eu não me sinto confortável de conhecimento da forma como opera o mercado nigeriano, microeconomia, governo e por aí vai para investir lá. Então assim, não dá para dizer o mundo todo, o mercado financeiro mundial está louco, porque o fato do cara da Nigéria, o cara dos Estados Unidos, o cara da Europa não investir no Brasil, não é porque ele avaliou o Brasil e viu que não vale a pena. Em grande parte é porque ele conhece o mercado italiano ou mercado americano ou mercado japonês, está mais confortável com mercados de grande porte e para ele tem um risco, além dos ativos daqui, de alocar capital aqui, que ele não entende, funcionamento político daqui, ele não entende o quão positivo é ou não é, qual é a dinâmica ou não é das coisas, se você tem uma quantidade de gente considerável no mundo que vê o Brasil como um lugar onde tem floresta, macacona na cidade e por aí vai. Então assim, não dá para dizer que é loucura total do mercado financeiro, porque tem um pedaço gigantesco do mundo que não olha e avalia a fundo investimento feito no Brasil. Certo? Você tem o que eles chamam de mercado emergente, você tem a China, eles estão muito mais interessados no que eles têm informação de fato disponível, que é a China, dicas de passagem, super fechada e ainda assim, a quantidade de informação que você tem lá fora sobre a China é gigantescamente maior do que você tem no Brasil, do que informação sobre o Brasil. Então não dá para dizer que o mercado como um do mundo todo está louco, tem um pedaço gigantesco do mundo que nem olha para a gente como investimento. Não é uma questão de olhar, avaliar e falar que não vale a pena, é uma questão de simplesmente não considerar. Se você perguntar para mim se o mercado, se a Bolsa de Israel vale a pena agora, eu não tenho nenhuma resposta para dar. Não é que vale, não é que não vale. Meu dinheiro não demanda lá, meu dinheiro não bomba o preço para cima lá, porque eu não tenho nem ideia de como começar, nem ideia de quais operações seriam vagamente interessantes. Não é que é ou não é a operação interessante, é que eu nem parei para avaliar, porque é outro mercado, é outra dinâmica, é outra coisa. Então a ideia de que é loucura total do mercado financeiro mundial, não é. Estados Unidos exuberante crescendo agressivamente. Você tem, com relação ali do pior bolsa do mundo, é aquilo que eu falo conscientemente. Moeda, se você parar para pensar, é mais um preço que você coloca nas coisas. Moeda é o preço do dinheiro ali. Então quando eu olho oscilação de moeda versus outras moedas, às vezes é uma questão de dinâmica casada e balizada, de troca de valor entre moedas diferentes. Às vezes você tem um fluxo monetário que está causando aquilo ali, por motivos diversos que não necessariamente a fraqueza da economia brasileira. Quando você fala que o Brasil tem a pior bolsa do mundo, depende de como você mede isso. Imagino que você esteja falando da queda do Ibovespa. O Ibovespa é uma cesta de produtos, de ativos, de modo que aquilo ali fala a história de alguns ativos. Se você olhar nesse mesmo período e trajetória de 2024, você vê, por exemplo, o Chantex, que está no portfólio, é um pedaço considerável, numa trajetória bem positiva. Então assim, sim, você vai ter o conjunto da coisa como um todo num país onde tem um pedaço considerável daquele descasamento que foi falado antes, do que a economia efetivamente está entregando versus o que o mercado está falando que está acontecendo. Se eu tenho esse descasamento e o Ibovespa mostra a precificação do mercado, ou seja, a impressão que as pessoas têm com relação ao valor dos ativos, não necessariamente vinculado à operação, você vai ter, o Ibovespa mostrando uma coisa diferente da economia. Quando você olha ali a questão de histeria de mercado, eu não sei se você falou pressão ou preços agora, porque dá com certeza, de qualquer forma, independente de qual seja, quando você olha a economia brasileira, você vê ali uma economia que está indo em uma direção de, recentemente, redução contínua de juros, as operações têm melhorado a qualidade operacional, você tem arrefecimento contínuo da inflação, você tem um governo que pelo menos se diz e se coloca na direção de tentar zerar déficit público, o déficit que sempre comentam do ano passado não foi um déficit feito pelo governo atual, foi um déficit contratado pelo governo anterior, você não tem como simplesmente flipar uma raquetada de grana já contratada de gasto pelo governo anterior tentando ganhar uma eleição num ano só, então você tem uma trajetória de tentativa de conserto do fiscal, aí existe uma desconfiança gigantesca de vão fazer ou não vão fazer, mas daí, meu amigo, nem eu posso falar que vão fazer e nem o outro lado pode falar que não vai fazer. Por quê? Porque não dá para prever o futuro, certo? O orçamento vai se ajustando à medida que as coisas vão acontecendo. O ponto é, falaram que iam cortar o déficit, não cortaram. Falaram que não ia ter arcabouço fiscal, teve arcabouço fiscal. Falaram que não sei o quê e as coisas estão indo naquela direção. Vai acontecer, não vai acontecer, a gente vai ver à medida que passa. Mas essa ideia toda, esse desespero todo, você tem o desespero com talvez esteja parando a queda dos juros, certo? Mesmo que estivesse parando a queda dos juros, você olha a precificação de ativos, esse é um exemplo bem claro, você olha a precificação de ativos como lojas Renner e você vê a entrega que ela tinha durante o pior período da pandemia, você vê a entrega que ela tem agora, você vê que ela dá lucro agora, mesmo no primeiro trimestre, ela está dando lucro agora, caixa líquido, posição de caixa líquido de um bi e pouco, e ainda assim o preço dela, neste momento, está abaixo do pior momento da pandemia. Qual é o sentido disso? Não tem qualquer racional, não tem qualquer vínculo com a racionalidade. E aí você pode me responder se é loucura minha ou loucura do resto do mundo, certo? Você tinha ali, há pouco tempo atrás, hoje o Ocean Pact ninguém fala mais, por quê? Porque tomaram na cabeça. Mas há pouco tempo atrás o Ocean Pact era insanidade, bababá, não sei o quê, vai afundar, vai derreter, é o fim do mundo. Barsi falou que era o pior investimento que ele fez na vida. Está pagando bem aí, certo? Ah, Cassandra, você só fala de Ocean Pact? Banco do Brasil, Banco do Brasil era... O mundo ia acabar e o Lula ia botar o Steadley como presidente do Banco do Brasil. É o fim do mundo e bababá. R$28, R$30, R$32. Foi. Quando bateu em R$59, aí todo mundo estava querendo comprar. Aí é um pouco tarde demais para querer investir no negócio nos R$59. Quando estava lá nos R$28, R$30, não fazia sentido por quê? Porque apesar de tudo mostrar o contrário, apesar de eu mostrar aqui com fatos que não fazia sentido, não, vale R$28, R$30. Então, assim, se tem uma coisa historicamente, historicamente, que é mostrada por esse tipo de situação, é que o ser humano é bem burrinho, certo? Bem, bem burrinho. Então, assim, você pega esse... Por que o subprime foi uma raquetada na bolsa dos Estados Unidos? Porque ninguém viu aquilo ali acontecendo. E estava escrito que ia acontecer. Tinha sinal à torta e à direita. A realidade, às vezes, bate com a visão que o mundo tem da realidade. Às vezes, não bate. Pega a história do ser humano. Eu uso casos emblemáticos aqui que são engraçados, mas é fato. Engraçado, aspas, né? Você pega ali, teve uma época da história humana em que algumas culturas achavam que, olha, matar o Joãozinho, descer para a cabeça do Joãozinho, ia fazer chover no dia seguinte. Faz algum sentido? Tinha algum vínculo com fundamentação em realidade? Não. Tinha uma confusão com correlação e causalidade. Só isso. O ser humano é conhecido, historicamente, por fazer confusão entre correlação e causalidade. Ah, Cassiano fica citando a crise de 2008. Eu não preciso citar a crise de 2008. Eu posso citar a bolha da internet lá. É outra coisa. A matemática das operações fazia zero de sentido. O nego continuava injetando grana porque aquilo ali ia ser o futuro. E, bam, tomaram na cabeça. Exemplo mais recente, nada a ver com crise, especificamente um ativo. GameStop. GameStop agora. Dá uma olhada no gráfico da GameStop. Vê se faz algum sentido. Ah, mas o Roran Kitty, um cara que tem um handle, o nomezinho dele na internet, é Roran Kitty. É gatinho rosnador. Esse cara é o cara que ele fala que vai fazer uma live, o preço estoura. Por quê? Qual é o racional disso? Onde é que está o aprofundamento? Onde é que está a segunda elevada? Onde é que está a equação diferencial de segunda ordem para mostrar que isso daí faz sentido? Não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, é ótimo que o mercado seja livre e tal, e as pessoas tomem decisões com base em autonomia da vontade. É maravilhoso. Mas tem que entender que, em geral, o ser humano é gilmento. Então, em geral, a tomada de decisão está sendo feita com base em bilfas. Eu escuto diariamente Bloomberg Surveillance, Bloomberg Intelligence e por aí vai. Eu vejo ali analista falando com base em coisa que eu consigo mostrar matematicamente que não faz sentido. Ah, análise gráfica. Análise gráfica não é análise de nada. Análise gráfica é a invenção da cabeça de neguinho. Não faz nenhum sentido. Ah, não. Mas se você olhar resistência... Que resistência, amigo? Eu corto para a vida. Acorda para a vida. Isso aí matematicamente não tem qualquer sentido, qualquer vínculo com a realidade querer prever preço futuro com base em preço passado. Não faz sentido matematicamente isso. Ah, não, Castelo. Mas você não está vendo que a curva de juros... Meu amigo, os caras erraram 16 dos últimos 20 anos de curva de juros, de juros futuro. 16 de 20. Qual médico que você visita se eu disser que aquele cara é o teu oncologista? Mas como é que ele é? Ele errou a 16 das últimas 20, dos últimos 20 pacientes que ele teve. 16 podiam ter sobrevivido, não sobreviveram porque ele errou. 16 dos 20, você vai naquele médico? Não vai. Mas como é bolsa de valores, aí todo mundo escuta. Boletim... Quando vem... Quando o neguinho vem falar comigo, ninguém vem falar de fundamentação e fato. A galera vem falar que a cena curva de juros subiu. A curva de juros é o quê? É chute. A curva de juros é um monte de chute colocado lá com dinheirinho na compra dos títulos futuros. Não quer dizer que aquilo ali é o juros futuro. Quer dizer que a galera acha que... A galera acha que quer dizer que estão chutando. Porque matematicamente, você não consegue prever o futuro dos juros. E não é difícil de mostrar. Certo? Então, assim... A curva de juros futuros, isso daí não é fato. Isso daí é chute que você está usando para balizar para tomar decisão. Ah, o foco, o boletim foco, o boletim foco, isso daí é um monte de chute que você está usando para balizar a sua decisão. Aí, quando você mostra o PIB, aí o PIB é falso. Aí, quando você mostra a inflação, o IPCA medida na jossa dos preços, aí é falso. Não, aí não pode. A inflação não pode estar caindo. Porque os juros futuros do... Os caras estão chutando x, você está dizendo que os caras estão errados? Não é possível. Quem tem que estar errado é o IPCA, que é medido pelo IBGE. Esse é que está errado. Mas aí não dá, meu amigo. Experimenta tentar falar com alguém que acha que a Terra é plana. Você pode explicar. Tem um documentário do Netflix que é ótimo. Que eles mesmos fazem um experimento que deveria provar se a Terra é ou não é plana. O experimento mostra que a Terra tem covatura e eles ainda assim não conseguem lidar com a realidade. Porque negação é negação. Certo? A gente não queimava bruxa porque naquela época existia bruxa. A gente queimava bruxa porque muita gente junta é jumenta pra caramba. Certo? Então, basicamente, é isso. Então, daqui a pouco, a gente vai ver. Foram 300 mil vezes isso. Certo? De a galera falar tem um vídeo aqui no canal, uns seleções aqui. Então, o mercado todo está errado e você está certo sobre o champé. Responde aí. Vê como é que está o ativo e responde. Certo? Então, assim, não acho que é loucura total no mundo inteiro. Acho que o mercado americano está um pouco exuberante pra cima e o mercado brasileiro está fora da casinha. em parte porque tem um... Além da falta de conhecimento básico, econômico e matemático e de diferença entre correlação e causalidade, tem uma pilha de um pedaço considerável da população negativa pra senhora do mercado financeiro porque é o Lula que está na presidência. Da mesma forma que quando era o Bolsonaro na presidência tinha uma pilha negativa, violenta da galera que era o que eles chamam de esquerda, mas pra mim é tudo populista. Mas, assim, do que eles chamam de esquerda, ponto. Então, assim, sim. Quando, assim, não seria tão fácil pra mim mostrar que o negócio não vinga se eu tivesse maluco, se eu não tivesse razão. Certo? A ideia toda de associar, que a galera fica fazendo constantemente de associar o preço do ativo com a operação da empresa, já mostrei, tem vídeo no canal explicando o porquê. Valuation, tem vídeo no canal explicando o porquê. Não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta. Mas, assim, vamos ver, a precificação ela oscila. A operação ali da Ambipar não subiu 19% num dia, 20%, sei lá quantos por cento foi num dia, porque ela melhorou 20% do dia pra noite. Não foi. Foi porque tinha um descasamento do que a galera tava botando o preço versus o que a operação tinha pra entregar. E aquilo ali vai subir absurdamente mais. Por quê? Porque tem um descasamento ridículo entre o que a empresa tá entregando e o que eles estão precificando. Mas isso a gente vê com o tempo. Certo? 2019. 2019 eu fiz 190 e tantos por cento no portfólio como um todo, porque do nada foi uma raquetada e a galera acordou pra vida. Certo? Mas a gente vê com o tempo. Assim, o longo prazo mostra. Certo? Benilo, sim, é considerado Ibovespa, porém, os outros índices, e posso chutar que a maioria das nossas carteiras, eu totalmente incluso, esteja até mais negativo esse ano, empresas... Então, o tá negativo mais negativo esse ano não interessa, você entende? O que interessa é o capital alocado render na maturação. volto a reforçar, assim, 2019, 2019 foi um ano que eu tive medição do portfólio como um todo, porque tudo subiu numa raquetada só. Certo? E quando tudo subiu numa raquetada só, eu fechei o ano com o meu portfólio 190 e tantos por cento de rendimento e blá blá, não sei o quê. Mas aquilo ali não quer dizer nada. Certo? Não quer dizer nada. Porque tanto faz pra mim se esse vai ser o pior ano de todos, se no começo do ano que vem a gente tem, se a gente começa a ter a virada dos juros americanos pra junho, setembro, que seja, novembro, e aquilo ali abre um horizonte e aí todo mundo chove pra bolsa e aí no primeiro mês do ano que vem eu tenho um ganho ridiculamente absurdo, o ano negativo hoje faz zero diferença. É isso, você tem que parar de pensar o tempo de investimento como o tempo nosso. Eu vejo esse negócio de carteira da semana, o investimento pro mês de junho, não existe isso. O mercado financeiro não funciona de mês em mês. Não é do tipo vai chegando dia 30, aí as empresas vão começando a pensar no que elas vão fazer pra fechar aquele mês mais positivo e aí no mês seguinte começa de novo. Não é, é um contínuo. Não é, não é, não é estacionário o negócio. Não tem, ah, a carteira do mês de junho, aí vira o mês pro primeiro mês de julho, aí não, aí é outro cenário. Porque o mundo não é contínuo, o mundo ele muda de mês pra mês, ele muda de semana pra semana. É o tipo de pensamento que não faz sentido. Então, assim, ah, a carteira tá negativa, hoje não tá, tanto faz. No momento que eu tive uma carteira violenta, teve um momento que a posição de Ocean Pact era a posição que mais pesava negativamente e eu ainda estava injetando dinheiro. Era o sorvedor de grana, era um poço sem fundo e voa lá, hoje é o bolo de dinheiro que me garante poder alocar em outros ativos. Por quê? Porque tanto faz que naquele momento tava negativa. o que interessa é que a tese de investimento fazia sentido e que agora tá pagando duzentos e tantos por cento de lucro. Ponto. É esse o ponto. Não interessa. Nesse ponto da vida tá negativo, tanto faz. o que interessa é pra onde está indo. Tem uma galera aí que se você tivesse todo alocado em WEG, imagino que WEG esteja estável, porque WEG tá sempre estável. Se você tivesse todo alocado em WEG, agora você estaria ganhando, seria o único cara que ia chegar no bar e ia falar eu tô ganhando, tô todo em WEG, não sei o quê. Pouco importa se daqui a três meses meu portfólio virar completamente e começar a pagar que nem Ocean Pet. Por quê? Porque eu não ganho dinheiro quando eu chego no bar e falo pra você que nesse momento eu tô ganhando. Eu ganho dinheiro quando eu liquido a operação com 230% de lucro. É ali que eu ganho dinheiro. Tanto faz que esse momento é o momento que esteja mais negativo. O portfólio que big fucking whoop, grandes besteiras. Não faz diferença. O que faz diferença é quando eu liquido a operação, certo? Ah, não sei o quê. Eu tive muito tempo perdendo com Minerva no portfólio e ponto. Vendi nos 15, 60 da posição, um pedaço da posição e ali me pagou 250% de lucro. Eu não quero saber que eu estive perdendo muito tempo. O que interessa é o ponto A e o ponto B. O que vai fazer aqui no meio? Tanto faz. Tanto faz. Contanto que a tese de investimento esteja alinhada, tem que parar de olhar pro preço dos ativos e achar que aquilo ali é o que fala se você tá indo bem ou tá indo mal. Não é. Não é. Não é. Hoje, eu tenho a operação da Grupo Caso Bahia mais barato do que eu... do que tinha quando eu dobrei a posição agora recentemente. Certo? Então, tá abaixo do preço mais barato que eu paguei. Não tem comparação da posição que eu tenho hoje em Caso Bahia com a posição que eu tinha um pouco antes daquele final de semana. Um pouco antes daquele final de semana, o preço... Pega ali um momento um pouco antes que o preço tava acima. O preço tava acima do que tá hoje e ainda assim a situação era outra, completamente muito menos positiva do que agora. Porque agora, independente do preço estar abaixo ou acima, eu tenho toda a estrutura de capital resolvida. Essa é a parte que me interessa. Porque essa é a parte que daqui a pouco vai pagar. Ah, mas agora tá caindo. Tanto faz que o Neguinho não tá vendo. Tanto faz que o Joãozinho não percebe, que a Carlinha não percebe. Véspera da crise do subprime, ninguém percebia também que aquele negócio ia afundar. véspera da bolha de 2000, da bolha.com, ninguém percebia também. Tanto faz. O importante é que na hora que o negócio aconteça, você esteja ou dentro do ativo que faz sentido ou fora dos ativos que não faça. Certo? Esse é o ponto que é relevante. Ah, meu portfólio tá negativo. E daí? Você tá querendo vender? Você tem que vender o ativo? Você tem que vender o portfólio? Então, tudo faz. A diferença é que faz. Volto a reforçar, OceanPact foi peso dentro do portfólio por um bom tempo. Hoje é o que paga as contas. Banco do Brasil foi peso por um bom tempo. Bancou e uma cacetada de investimento. Certo? Mills, ô doutor Prev, por aí, dá pra citar uma lista gigantesca de ativos. A Pivida, carreguei por um bom tempo. Pagou 140 e tantos por cento de lucro. Ponto. Pô, não me interessa que agora, no momento, eu tô... Fala-se como se tivesse alguma outra opção. Bota o dinheiro nos Estados Unidos. Ao invés de perder dinheiro aqui, joga lá, momento dos Estados Unidos de exuberância. Aí você joga lá e agora, você tá no bar falando, ah, vocês são trouxas, vocês não tão perdendo aí no Brasil, enquanto eu tô ganhando aqui nos Estados Unidos. Aí o exuberância batendo no teto do negócio, mas você tá ganhando, batendo no teto do negócio. Você vai liquidar? Não, não vou liquidar, porque eu tô... Tá subindo. Tá subindo, certo? Mas o espaço que tem pra subir é desse tamanho. Aqui no Brasil, a gente tá tomando na cabeça, mas a hora que o negócio vira, Ocean Pet, Banco do Brasil. É isso que eu tô falando. A preocupação é com o que você vai falar pro coleguinha que o portfólio tá rendendo, não tá rendendo agora. Não interessa o que o portfólio tá rendendo agora. Isso não paga um carro, isso não paga um barco, isso não paga viagem, isso não paga comida. O que paga as coisas é transformar aquilo ali em dinheiro na hora que a tese matura. Não adianta, você pode ser o cara, o cara que tinha a maior grana do mundo em OGX, a do EIC lá, antes do negócio afundar, ele era um gênio antes do negócio afundar. Ele não vendeu e o negócio afundou, ele deixou de ser o gênio do dia pra noite. Por quê? Porque não adianta. Preço momentâneo do ativo não interessa. Interessa o preço que você paga pra comprar e o preço que você paga pra vender. O resto é frufru. O resto que interessa é a tese de investimento, a operação da empresa. E ele continua em empresas voltadas para o mercado doméstico, caindo muito. Não. Ocean Pact, volta a reforçar, tudo lenda. Ocean Pact voltada pro mercado doméstico. Não tá caindo muito. Opera basicamente com Petrobras. Certo? Não tá caindo muito. Banco do Brasil. Até onde eu sei, o Banco do Brasil doméstico. Não tá afundando. Certo? Então não. Volta a reforçar. Repetindo. Isso é coisa de propaganda de pirata. repetindo coisa que ouviu em algum lugar. E não faz sentido. Não, não é. Tem o que tem um desespero violento de um monte de gente que volta a reforçar, fica comprando esse tipo de coisa, esse tipo de ideia. Não é. Não procede. Simplesmente não procede. Engie. Mercado doméstico. Não tá caindo muito. Vamos pegar aqui uma lista, né, cara? Porque é impressionante, assim. Tem que quebrar uma ou uma dessas. Vamos lá. Cadê? Banco Pan. Tá num preço bem abaixo do que já esteve, mas não tá caindo recentemente. Não tá caindo hoje em dia. Mercado doméstico também. Engie. Que mais? Essas elétricas. A Neoenergia também não tá caindo. Clabin também não tá caindo agressivamente. E Guatemia. Estacionada há um bom tempo. Também mercado doméstico. Clabin dá pra ignorar porque tem um pedaço de mercado externo agressivo. Então, assim, sim. Você tem um desespero considerável no mercado, mas não é. É mercado doméstico caindo. Não. Essa parte não procede. Eu acredito em exagero, sim, mas acho que tem muitos fatores por trás também. É isso, Lácio. A galera me fala de muitos fatores por trás também, mas ninguém me fala qual é o fator que tá por trás, certo? É sempre aquela imaginação do eles sabem mais do que a gente. Mas é. Mas é isso, assim. Ninguém sabe o fator que tá por trás. Todo mundo fala que tem coisa por trás. É sempre aquela teoria da conspiração infundada. Não, Cassiano, você... Volta a reforçar. Dá uma olhada nos seleções lá que a galera fala pra mim. Cassiano, só você em Ocean Pact e todo mundo contra? O mercado está errado e você está certo? Dá uma olhada lá e aí vê o que aconteceu. Ponto. Tinha coisa por trás. Tem alguma coisa por trás. O Basti está falando. Tem alguma coisa por trás. É uma coisa sempre. Já volto ali no André. Danilo, você ainda não assistiu A Grande Aposta, né, Cassiano? Teve gente que previu, sim, a crise de 2008 e bem antes. Sim. Tão pouca gente que virou um filme. Sim. Teve gente que previu. O banco de investimento, o banco lá, o Bear Stearns, se não me engano, foi o que quebrou. Eu não lembro agora o nome do banco que quebrou, mas o banco americano que quebrou, foi picotado e dividido para não levar o país inteiro junto, era um banco, era uma instituição financeira. Ele aparentemente não foi avisado da história. Eu não sei se você percebeu, mas não é por acaso que tem um filme sobre os três, quatro caras que previram aquilo ali e ganharam dinheiro com aquilo. Até porque não é, não é, não foi algo que previram. Teve. algumas pessoas que previram. Foi tão impressionante que eles previram, entraram vendidos, ganharam uma grana, que o nome do filme é A Grande Aposta e virou um filme. Não um documentário, um filme. Virou um filme, certo? Virou um filme. Isso é o nível do quão raro efeito foi. E, queridão, eu não assisti o filme porque eu vivi aquilo. Eu, em 2020, 2005, entrei no banco, certo? Em 2006 e 2007 estava operando. As últimas operações que eu fiz, estava operando com capital de terceiros. As últimas operações que eu fiz enquanto trabalhava no banco. As últimas operações que eu fiz foi, diga de passagem, ganhei grana com o dia que o Lula falou para falar, deu a impressão de que ia salvar a Varig. Estourou, caí fora. O Lula, no dia seguinte, falou, não, não é bem assim. Derreteu. Era Banco Pine que eu tinha no portfólio. ALL, América Latina Logística, que hoje é a Rumo, se não me engano. Banco Pine, ALL, Eco Diesel, que era uma operação virtualmente fantasma, mas pagou grana. Acho que essas eram as três operações que eu tinha no portfólio. Bateu perto do final de 2007. Falei, olha, se eu fosse você, eu cairia fora. O cliente falou assim, não, você não sabe o que você está falando, eu vou fazer como os grandes investidores, eu vou investir a longo prazo. Você sabe o que aconteceu o resto, certo? Porque você viu o filme. Você viu o filme, então você sabe o que aconteceu do resto. Então, assim, eu não vi o filme porque eu estava vivendo isso, certo? Larguei tudo, falei, olha, daqui deu, larguei o banco, fui morar na França, aí fazer mestrado na Itália, por isso que eu não vi o filme. Eu não vi o filme porque eu estava vivendo aquilo dentro do mercado, certo? Trabalhando no banco e investindo na Bolsa, tá? Danilo, carteira mensal eu nem considero, é, mas considera nesse momento do ano. Então, assim, temporalidade é temporalidade. Se você está pensando, fechou o ano de 2019, pouco importa, você entende? Por quê? Volta a reforçar. As operações não rodam de acordo com a temporalidade da semana, do mês, do ano. Então, não é, tipo assim, as operações ralam para, ah, 2019, vou fechar e tal, e aí 2020 é outro ano, aí 2021 é outro ano, não funciona assim, volta a reforçar, é um contínuo, certo? Não é um ano, aí outro ano, aí outro ano, não, é um contínuo, a coisa não para, eu não tenho um momento de compilação de tudo que aconteceu no ano de agora e aí recomeça do zero no ano seguinte, é um contínuo, volta a reforçar.